Oi galera do Youtube, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma novelinha onde você pode interagir comigo É bem legal, mas você me pergunta, como assim interagir comigo? Eu fiz o capítulo 1 da novela e você vai fazer o capítulo 2 O capítulo mais criativo, se você for bem criativo, você vai aparecer no canal no capítulo 2 Você decide a segunda parte da novela O comentário mais criativo vai aparecer aqui no canal Então, você decide o final da história Continue a história e seja bem criativo para você aparecer aqui no canal Acompanhe bem e veja tudo o que vai acontecer com o João Ok? Se inscreva no canal e deixe seu like Já são cinco e meia, tá na hora de eu... Tá na hora de eu ir para o meu acampamento, já ia esquecendo Eu vou arrumar a minha mala Botar uma roupa boa Levar meu celular, levar água, frutas E avisar meu irmão Tchau 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 E aí, irmão, eu tenho que te falar uma coisa, cara. Eu vou acampar durante quatro dias, em uma floresta. Eu não sei mais ou menos quanto dia eu vou ficar lá. Eu acho que vai ser quatro dias. Se passar de quatro dias, aí você pode ir mandar alguma busca pra mim, entendeu? Você fala pra minha mãe aproveitar que ela foi pro trabalho. Aí você fala pra minha mãe, ok, que eu fui pra acampar. Tchau. Tchau. Eu já tô muito longe da minha casa, não posso voltar. E eu já avisei mesmo pro meu irmão, e ele vai avisar minha mãe. Será que vai demorar muito pra eu chegar em um lugar legal? Aqui não é um lugar bom pra acampar. Não sei pra onde eu vou, eu acho que vou ter que ir pra lá. É melhor. Já tô muito cansado de andar. Mas, finalmente, eu cheguei na floresta. Ainda bem que ainda tá de manhãzinha. Tá bem clarinho. Ainda bem. É melhor eu ir, qual lado eu vou? Pra aquele, pra aquele. Qual lado sabe que eu vou? Eu vim de lá, ou eu vou lá pra trás, ou eu vou lá pra frente. Eu vou pra lá. Será que é melhor? Eu espero que eu ache um lugar bem bonito. Finalmente, eu achei esse lugar bonito. Até que esse lugar é bem bonito. Ainda bem que eu achei o lugar. Agora é só eu me preparar, me arrumar. Mas eu vou sair um pouco, vou andar um pouco. E vou deixar a minha bolsa aqui no chão. Espero que ninguém pegue. Eu vou andar um pouco. Olha! Tem um mar ali, muito bonito. Amanhã eu vou nesse mar pra ver como é. É bem legal. Ah, ainda bem. Agora eu já montei a minha barraca. Já tá tudo pronto. Esse lugar é bem bonito. Ainda bem que eu planejei essa barraquinha. Tá bem legal. É melhor eu ir dormir. Aqui tá muito calor. E tem muito pernilongo aqui. Ah, se eu estivesse na minha cama. E barul foi isso. E barul foi isso. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Deve ser apenas coisa da minha cabeça. E aí? O que deve acontecer no capítulo 2? Você que continua a história. Eu fiz o capítulo 1. E você vai continuar a história no capítulo 2. A história mais criativa vai aparecer aqui no canal. Ok? Seja criativo. Invente a história capítulo 2. Lembrando que ele tava dentro da cabana dele. Da barraca dele. E ele escutou alguns passos do lado de fora. O que você acha que é esses passos? Deixa aí nos comentários a sua história. Seja bem criativo para você aparecer na novelinha do capítulo 2. A mais criativa vai aparecer aqui no canal. Seja bem criativo, ok? Se você fizer uma novela bem legal, eu vou escolher a sua. Seja criativo e invente sua história.